E faço, eu faço, eu faço, eu faço gostoso, ou pode divulgar, se quiser faço de novo, eu faço, eu faço, eu faço gostoso, ou pode divulgar. Uau, 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 você gostou da noite, gostou da pancada, saiu com suas amigas e deu uma divulgada, gostou no zap zap, pra todo mundo ver, entra a gente e rola um lance, pode crer que é pra valer. Você gostou da noite, gostou da pancada, saiu com suas amigas e deu uma divulgada, gostou no zap zap, pra todo mundo ver, vem a novinha, vem a delícia, vai, 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 eu faço, eu faço, eu faço gostoso, ou pode divulgar, se quiser faço de novo, faço, faço, eu faço gostoso, ou pode divulgar. Se quiser, vai, 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 e faço, eu faço, eu faço, eu faço gostoso, se joga, se joga, vai, 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 faço, eu faço, eu faço, eu faço gostoso, ou pode divulgar, se quiser faço de novo, ha, 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 vê a delícia. Você gostou da noite, gostou da pancada Sai com suas amigas e tem uma divulgada Gostou do zap zap, pra todo mundo ver Que entra a gente e rola um lance, pode crer que é pra valer Você gostou da noite, gostou da pancada Sai com suas amigas e tem uma divulgada Gostou do zap zap, pra todo mundo ver Que entra a gente e rola um lance muito lindo Eu disse faço, 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 faço gostoso Ou pode divulgar, se quiser passo de novo Eu faço, eu faço, eu faço gostoso Ou pode divulgar, delícia minha mamãe vem E faço, eu faço, eu faço, eu faço gostoso Ou pode divulgar, se quiser passo de novo Faço, faço, faço gostoso Ou pode divulgar Meu parceiro, João Paulo Guedes Carrocinha luxúria estranada Fa, 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 fa Todo mundo junto Oillo dum por Pre objections Música 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 Música